Olá pessoal, bem-vindos ao R Mais desta segunda-feira. Você acompanha agora todas as informações sobre tudo o que acontece em Juiz de Fora e região, sobre oportunidades e prestação de serviço. Hoje tem reunião do projeto Rua de Brincar em Juiz de Fora. Moradores do bairro Poço Rico estão convidados para o evento de apresentação dessa iniciativa. O objetivo do projeto é estimular a utilização dos espaços públicos para o lazer. Quem quiser saber mais é só comparecer à Igreja Menino Jesus de Praga. Olha só. O Rua de Brincar é mais uma ação do programa de limpeza que é coordenado pela Secretaria de Governo. O projeto funciona da seguinte forma. As ruas que já são contempladas pelo Rua de Brincar são fechadas todos os domingos, das 8 às 12 horas, para a comunidade poder ocupar o espaço com brincadeiras, as mães, os pais poderem levar os filhos para usufruírem do espaço que fica fechado e seguro. No dia 27 de agosto nós vamos para a 12ª inauguração do Rua de Brincar. O bairro contemplado será a Pós-Fim. Então esse é o convite para a comunidade do bairro, para as comunidades que já tem o Rua de Brincar em seus bairros, para trazer suas famílias a ocuparem esse espaço. O canil municipal de Juiz de Fora iniciou o adestramento de cães. A ação tem como objetivo a ressocialização de animais abrigados no local. Em um primeiro momento, a atividade será voltada para cães de raças específicas, como por exemplo os pitbulls. O processo de adestramento contribui para a qualidade de vida do animal, além de ser um ponto positivo para a adoção. A atividade deve ser adotada em outros animais do canil. Juiz de Fora está na lista de cidades do Estado que estão habilitadas a receber os benefícios do ICMS Turismo. A informação é que o município cumpriu todas as obrigações necessárias para ter acesso ao repasse financeiro para o setor o ano que vem. Esses valores vão ser empregados no turismo da cidade e vão garantir os investimentos à medida que a necessidade do setor for surgindo. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais divulgou as 485 cidades que foram habilitadas no critério ICMS Turismo e Juiz de Fora é uma delas. Junto com outras cidades que fazem parte da instância de governança regional Caminho Novo, a cidade de Juiz de Fora está apta a receber no ano de 2024 os recursos provenientes da Lei Robin Hood, que é a Lei de Incentivo ao Turismo de todo o Estado de Minas Gerais. Para que as cidades sejam habilitadas no critério ICMS do turismo, elas precisam comprovar uma série de ações que elas desenvolveram no ano anterior. Ou seja, nós estamos em 2023 e esse ano nós entregamos a documentação referente ao ano de 2022, ou seja, todas as ações que a Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora executou no âmbito do turismo da cidade. Olha gente, funcionárias do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora, o DENLURP, tem recebido orientações e atendimentos preventivos relacionados à saúde da mulher. O serviço é oferecido pela Faculdade de Enfermagem da UFJF em parceria com a Prefeitura Municipal. O objetivo é oferecer ações que possam melhorar a saúde, educação, lazer e bem-estar dos servidores do departamento. Bom gente, o Arrimais de hoje fica por aqui, você encontra toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Lá também tem nosso conteúdo exclusivo. Amanhã eu volto com mais informações para você e até lá.